Fala galera, meu nome é Chico no canal do Facebook e tem rap no canal dos 7 minutos Rap de criança, Gabriel Rodrigues e Lucas ART no selo 7 minutos recordes Então vamos lá Ô mano, pelo amor de Deus, por que a gente agora é tudo esses iê iê Tudo aí fica cantando igual uns mongoloide Cadê flow, porra? Mostra flow de rap pra essa rapaziada Tá com a flow? A cena do rap e nossa cena de cima Vocês sentam na frente e dominamos fundão Temo a melhor visão, temo a total noção Pra transformar esses comédia no melhor filme, é só Vivo, hip-hop, rap, nerd, rap, lord, rap, sede, love, song, trap, soul, hard, rock A sua vivência não te faz ser melhor que ninguém Só me respeita, que eu respeito você também Sete no tubo do rap, rumo a seis milhões Sete no tubo do rap, rumo a seis milhões Eu sou poeta, nerd, do povo proferendo Eu tenho uma vibe de rap que o Lucas não consegue Vende mais que droga, Romeu, geek, trap Então eu matei o leão do proguerdo Que olho o peso, leque, entrega, é evidente Que eu tô pique, chefe, que dou like, aposta A gente não consegue ensinar pra gente A história se repete, que lá vamos nós Eu boto o precipitão, meu amiguinho Cê apagou pra que escreveu só lendo e quantas vezes Acho muito bonitinho o seu flow repetido Agora faz o que não tenha feito um bilho de vezes Chega nos meus pés pra te chegar em vez de te achar, ralé Não muda porque é, você gosta em um Moisés Cê não consegue, né? Chato de quarto e fraco, me derrube se puder Né que eu sou tipo um gato, eu sempre caio de pé É possível, sempre atingi o impossível Nada é intransponível, ninguém é invencível Sinto flow incrível, vida é combustível Fica indiscutível, que eu tô em outro nível O ouvido de classes inteiras numa nova distância Mas também souberam que rap não é só ganguista Sou filosofa e meu rap de brincadeira na sala de estraça Quer mudar o mundo? Comecei com as crianças Conheço a raiz do rap, gosto em você Mas a gente vive no agora, não no antes A vida tem um valeu jeito de educar você Talvez com o animes ou com o traficante Seu mundo tá perdido, mas desde sempre isso Só ganho seu respeito, seu dissete, fumo um beck, sou bandido Se pra lei é mentira, você boy não é ouvido Cê não sabe de onde eu vim, toma cuidado com quem é tido Porque quem diz que nosso presidente é um mito Quase sempre é o cara branco, igual palmito, classe média alta Mas ele não se considera rico e tudo que ele tem O pau vai ter e batalho, eu mudo por isso Eu já me cansei da sua arrogância Tantos MCs presos na ignorância Falarão de nós, essa é nossa cobrança Isso é o que cê chama de Happy Dicker Punch Eu já me cansei da sua arrogância Tantos MCs presos na ignorância Falarão de nós, essa é nossa cobrança Isso é o que cê chama de Happy Dicker Punch Yeah, 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 happy Dicker Punch Yeah, 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 happy Dicker Punch Yeah, 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 happy Dicker Punch Isso é o que cê chama de Happy Dicker Punch Squit cara que top cara ficou muito bom show de flow cara show de métrica esses cara mandou bem demais características bem que ele disse que ia ter show de flow então deixa o like, compartilha, inscreva no canal, clique na descrição e até o próximo react